Música Muito bem meu povo, está começando mais um Padoca 98 FC, hoje com ele, ele que é considerado o príncipe, isso, ele vai contar essa história direitinho, estou falando de Lucas Silva, o volantão do cabuloso, que vai bater um papo aqui conosco, beleza Lucas? Beleza, prazer. Vamos começar do começo, quando você era espermatozoide, não, está brincando. Vamos lá, desde criança, Lucas Silva, você nasceu em... Bom Jesus de Goiás. Ok, cidadezinha pequenininha, pequena. Do interior, 30 mil habitantes, interior de Goiás. Você é daquele cara que gosta então da natureza, fazenda, pescar. E a família, mora lá ainda? Meus pais moram lá, minha irmã também, meu irmão que mora aqui em Belo Horizonte agora comigo, fazendo pós-graduação aqui em Direito, aí mora comigo aqui, também é fanático por futebol. E esse nome, agora vamos falar, e esse apelido de príncipe que eu falei aqui, isso foi coisa de quem tu, Dedé? Então, surgiu outro dia, na minha primeira passagem aqui no Cruzeiro, quando subi, comecei a jogar, aí veio aqui na toca alguns fã-clubes, e logo depois do treinamento, com as meninas aqui, tirando foto e tal, aí começaram a me chamar de príncipe, e logo atrás quem passou? A pessoa que não poderia, o Dedé. O cara que mais gosta de zoar, de brincar, e ele ouviu. Aí, ele passou, já foi pro vestiário, eu fiquei ainda tirando foto ali, quando eu cheguei no vestiário, já tinha musiquinha, já tinha príncipe escrito lá no meu estande no vestiário, e aí ele começou a zoar, aí não parou. Aí ficou esse apelido aí entre todos os jogadores, e a torcida também depois abraçou. E volante, por que, Lucas, isso foi uma escolha sua, ou alguém chegou a falar, não, você tem característica de volante, como é que surgiu essa história? Então, na verdade, em Bom Jesus de Goiás, comecei como atacante, depois fui pra Goiânia, pra jogar futebol, e como atacante também, numa escola que tinha parceria com o Cruzeiro, e depois de um tempo, digamos que fui lapidado, fui pra meio campo, e depois passei pra posição de volante. Onde adaptei bem na posição, gostei também, e vi que onde teria mais espaço, onde poderia atuar e ter chance de tornar o meu sonho realidade, ser jogador. E foi rápido, né? Vamos colocar assim. E foi muito rápido. Onde atuei na Ovel, parceria Escolinha com o Cruzeiro, um ano e meio, onde fui, digamos assim, lapidado, até em 2007, vim no Cruzeiro, com 13 anos, fazer o teste aqui. Fiquei duas semanas em avaliação, fui aprovado, já assim como volante, e segui toda a minha carreira. Você entrou profissional com 21 anos? 19 anos. 19. Naquele ano, com o Sérgio Ruth, um pouco conturbado, a gente vivia bom momento, ruim momento, e nos livramos do rebaixamento, ficamos ali no meio da tabela. E aí, depois chegou o Marcelo Oliveira, já com 20 anos, e foi onde, no segundo semestre, deu, digamos assim, verdadeiro pontapé inicial na minha carreira como profissional. Então, vamos lá. Lucas Silva tem o Campeonato Brasileiro de 2013, 2014, o Mineiro de 2014. 2014. Aí, você foi para o Real Madrid, mas aí, retornando, você foi campeão da Copa do Brasil em 2017, campeão do Brasil esse ano, e do Mineiro também. E do Mineiro. Aí, Celso Rote, o senhor fala que não ia dar certo, não é, pelo amor de Deus. Qual que é o sentimento de um jogador? Você fala, ganhei duas Copas do Brasil seguidas, e o clube hoje é o primeiro do Brasil, que não tem ninguém que ganhou seis. Qual que é o sentimento disso? Então, o sentimento, cara, de uma felicidade muito grande, de ter o privilégio de vestir essa camisa do Cruzeiro, de ter começado na base, de ser prata da casa, de ter tido toda uma história, 13 anos aqui, de ter chegado no Cruzeiro, ter feito todo o ciclo, estava na Europa, olhei para o Cruzeiro e falei, o Cruzeiro parou de ganhar título, então acho que vou ter que voltar. O cara convencido vai ganhar, mas aí, gosto, gosto disso, essa é a atitude, tem que ser assim mesmo, vou voltar e nós vamos ganhar título. Falaram que você tem um amigo que você está ajudando, ele é cantor, não, cantor, não sei, é cantor? Isso, isso, cantor. Qual que é o estilo? Estilo sertanejo, sertanejo universitário. Ok, sertanejo, maravilha. Canta bem? Muito bem. Ah, então tá, porque tem que acabar bem, você está ajudando o cara, por amizade, não, cara, tem que ter um bom trabalho. Mas quem que é? Conta um pouquinho disso aí. Então, ele chama Moisés Delu, amigo já de muito tempo em Goiás. É de lá. É, e ir lá, onde é o sertanejo de verdade, muito saturado, por aqui também ter um pouco de influência, conhecer bastante amigos que tem bares aqui, chamei, convidei ele para vir, para morar um tempo comigo, é um cara muito bacana de convivência também, queria me ajudar no dia a dia. E, em contrapartida, dá um pontapé na carreira dele, onde ele veio exclusivamente para dedicar a música, faz aula de canto, fonoaudiólogo, todo esse processo, e também a gente já conseguiu, e inclusive já tem muitas pessoas ligando aí, já querendo contratar o show dele, e é um cara muito bacana, muito humilde, e sempre que eu tenho oportunidade, ainda mais de amigos, faço questão de ajudar, canta super bem, e tá aí. Moisés Deleu, podem ter certeza que vocês vão ouvir muito dele ainda. Você fez o seu primeiro gol, que foi um golaço, se eu não estou enganado, foi contra o Vasco da Gama em 2013, inclusive você fez dois de fora da área, né? Exatamente. Acho que ficou 5x3, foi a virada do Cruzeiro, acho que estava 2x2 e foi o terceiro gol. Foi o terceiro gol, foi o meu segundo, chutei de fora da área, o primeiro também foi de fora da área, mas o segundo foi um pouco mais de longe. Também concordo, muitas pessoas falaram que foi o mais bonito, mas pra mim, nesse jogo que teve mais importância, foi o primeiro, porque já estava um tempo jogando, e o Marcelo Oliveira, nosso treinador na época, sempre me cobrava ter um bom chute, chuta, risca de fora da área, não precisa ter medo, que uma hora a bola vai entrar, vai sair o seu primeiro gol e as coisas vão acontecer naturalmente. Você se inspirava em algum jogador pra ter esse chute forte, um nelinho da vida aí? Juninho Pernambucano, um cara que eu tenho como ídolo, referência dentro e fora de campo. Vamos agora falar de Real Madrid. Lucas Silva tem um contrato com o Real Madrid até 2020. Ok. Conta um pouquinho dessa história. Foi um sonho realizado assim que cheguei em Madrid, que soube de verdade que ia apresentar em um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. Assim que eu cheguei foi quando terminou a nossa temporada aqui e quando estava na metade da temporada de lá. Então o time já estava num processo de jogos, na minha frente, tinha que chegar e tinha alguns jogadores lesionados na posição, então já tinha que, o meu pedido foi pra chegar, já pra jogar. Então a minha adaptação tinha que ser muito rápida e foi que consegui nos primeiros jogos, já jogando. Depois a concorrência realmente é muito grande no Real Madrid e logo de fato não transfiro a responsabilidade totalmente ao Real Madrid de não ter tido uma sequência, de também de chegar, de questão de adaptação, de clima, de ambiente, enfim, foram alguns fatores também que nessa transição muito rápido acabou pegando um pouco e logo depois não tive sequência, concorrência, enfim, foi muito válido pra mim essa experiência no Real Madrid, de tão novo, de ter ido, de conhecer o ambiente, de conhecer o clima, de como é o futebol europeu, os jogadores ali em si que eu pude conviver, que eu pude treinar e jogar junto. Então assim, foi uma passagem muito boa e que valeu muito de experiência. É, mas você tem um contrato ainda com o Real Madrid, o Cruzeiro foi estendido até julho do ano que vem. Então no caso, em Serrano, você teria que retornar para o Real Madrid. Isso, a minha volta para o Cruzeiro foi justamente isso, recuperar o meu bom futebol, o meu ânimo novamente de algumas situações na Europa que aconteceu, até essa do fato do coração que foi rapidamente um susto e que eu tive que ficar um tempo parado. Não foi o esperado de não ter tido uma sequência, de não jogar, mas sabia que o meu momento ia chegar, então esperei, continuei trabalhando firme, continuei focado e esse ano sim, esse ano fiz a pré-temporada, tive a oportunidade de jogar mais, tive sequência, retomando a minha carreira em alto nível, que eu achei mais importante, de ter mostrado para todos e provando para mim mesmo, o principal, que tenho totais condições de cumprir meus objetivos, de chegar onde eu quero, enfim, ainda mais coroando com o título, de jogando. Então, muito feliz e principalmente, como eu falei, de ter retornado a minha carreira nos trilhos novamente em alto nível. Agora uma curiosidade aqui, o time do Cruzeiro ganhou o Hexa, aí depois teve um jogo na sequência contra a Chapecoense e o time estava, não, o que é aquilo? Turbinado. Eu acho, eu acho que aquilo ali era etanol, etanol dos braços. A galera estava, mas daquele jeito, você não sente, você toma aquele algozinho, você não sente mais, não sente cansaço nem nada, mas brincadeira, o time ali estava voando, o humano chegou a falar assim, a vontade, como é que foi assim, agora vai para frente, pode jogar solto sem problema nenhum, como é que é, porque você tinha uma conquista, estava jogando em casa, né, então ele falou assim, deixa o time jogar. Foi isso ou não? Foi? É porque o time que tomou aquela decisão ali. Ele teve uma conversa séria com nós na pré-eleção, dizendo que sempre o jogo após o título é difícil, porque você está naquele ano de muito alto astral, às vezes até de ter exagerado na comemoração, de beber um pouco, enfim, e que ele até ressaltou. Normal, faz parte, tem que ser comemorado um título como foi, mas que a gente tem a responsabilidade sempre de vestir a camisa e honrar ela dentro de campo, então isso foi o que ele cobrou. As coisas assim, estão melhores, alto astral, clima, ambiente, mas que a gente não pode deixar de honrar a camisa do Cruzeiro. E ele falou assim, ó, e desfrutem. E é o nosso jogo após o título. E vai ter um adversário do outro lado que vai querer colocar água no nosso chope, que vai querer apagar a nossa vela e que a gente não pode deixar. Então, assim, numa conversa dessa, resumida, ao mesmo tempo ele chamou a atenção, mas que deixou a gente muita vontade para jogar e o resultado foi aquele primeiro tempo avassalador. Beleza, mano, vou trazer dois vinhos para você, eu sei que você gosta de vinho para casa. Mas, Lucas Silva, vamos lá. A gente normalmente faz um time do sonho dele, um Dream Team. Então, qual seria esse time do Lucas Silva? Vamos lá, uma escalação desse time que você gostaria de estar, claro, você tem que estar jogando nesse time. Qual seria o time dos sonhos do Lucas Silva? Então, eu vou partir de dois princípios. Jogadores que joguei e que me chamaram a atenção e jogadores que eu gostaria de ter oportunidade de ter jogado. Boleiro. Não é difícil, hein? Mas eu vou partir para um aqui que é fora de série, fora da curva. Fábio. É. Monstro, aqui do nosso Cruzeirão Cabuloso. Na direita, Cafu. Na zaga, Dedé. E colocar Sérgio Ramos, que tinha oportunidade de jogar também. Lateral esquerda, Marcelo. Real Madrid, que é fenômeno. Vou colocar aí na volância. Vou colocar... E eu? Não, ele pode que... Lucas Silva. Ele falou que voltou para dar tiro para o Cruzeiro, mas ele tem que estar no time. Lucas Silva e eu, um jogador que gostaria muito de ter jogado, um ídolo, Juninho Pernambucano. Colocar dois volantes. Aham. Numa ponta, eu vou colocar Cristiano Ronaldo. No meio, eu vou colocar Pelé, nosso rei. Na outra ponta, Messi. Na outra ponta. E, centroavante, um aí que marcou a história também no nosso futebol brasileiro aí. Fenômeno. Ronaldo, fenômeno. Sabia. Eu sabia que ia ser o Ronaldo. Acho que esse time ia ganhar título também, viu? Você está maluco. Pelo amor de Deus. É o louco. Obrigadaço mesmo por essa atenção, por essa paciência. Eu sei que, às vezes, a gente chega num momento, tem que estar treinando, vai treinar daqui a pouquinho. Mas é isso aí. A sua simplicidade, né? E parabéns por ter conquistado tudo isso aí. O torcedor está muito feliz com o time do Cruzeiro, com você, com todos. E aí, fica aquele agradecimento aí pelo torcedor do Cruzeiro. Eu que agradeço. Entrevistas como essa, nós jogadores, eu particularmente, gosto muito porque é bem descontraída. A gente acaba contando histórias do passado, que é legal, que a gente vivenciou e que a gente gosta. O torcedor também tem curiosidade de conhecer alguma parte, alguma história que, às vezes, nas entrevistas normais, acaba que não sai. Obrigado pela oportunidade, torcedor do Cruzeirão Cabuloso. Mais um título para nós, hexacampeão. E que no ano que vem, sejamos felizes com mais um título como foi esse ano. Valeu! É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu. Brigadaço mais uma vez. O Padoca volta semana que vem. Mas, é isso aí, Lucas Silva. Um pãozinho aí, sabe? Um pãozinho que é espetacular. Acabou hidrato. Você vai treinar. Vai treinar agora. Morra, morra, morra. Um abraço. E aí, o Padoca. E aí, o Padoca.